Olá, o Meio Ambiente Por Inteiro que começa agora traz como tema o carvão. Quais são os tipos de carvão? Há normas quanto à produção e o comércio desse produto? E uma outra pergunta, será que o carvão causa algum impacto no meio ambiente? Você sabia que o carvão é fonte de energia? É usado no mundo todo com essa finalidade. É um produto rico em carbono. Tem carvão mineral, vegetal e ativado. Será que o carvão provoca impactos no meio ambiente? Confira todos os detalhes agora na nossa reportagem. A gente começa essa reportagem fazendo uma pergunta para você. Quando se fala em carvão, qual é a primeira coisa que você pensa? Churrasco, né? Que é o de prática, né? O churrasco é que é o melhor, né? Eu falo em carvão, já penso logo na churrasqueira fazer churrasco com ele, né? Churrasco, churrasqueira, já penso logo na picanha mal passada. Aí é tudo de bom. Carvão, eu lembro de churrasco sempre. Tá todo mundo certo. Só que, na verdade, esse carvão que a gente usa para assar a carne no churrasco, por exemplo, é apenas um dos tipos. O vegetal. Ele é usado também no abastecimento de alguns setores industriais, como as siderúrgicas, por exemplo. Especialistas explicam que ele é considerado um bom combustível. Além de ter o preço mais em conta, é encontrado facilmente no comércio. É renovável e polui menos o meio ambiente. No início da sua exploração, ele era complicado porque ele era produzido a partir de fontes nativas, né? Então, ou seja, madeira nativa. Hoje, com a conscientização ambiental, ele já é produzido por plantações de eucalipto, a partir do eucalipto, né? E aí, ele tem a grande vantagem de, durante a sua queima, ele produz menos compostos tóxicos, produz o CO2, né? Só que, como ele é renovável, produzido a partir da biomassa, quando ele é queimado, produz o CO2, né? Só que, quando a gente planta novamente eucalipto na produção, durante o processo de fotossíntese, esse CO2 é absorvido. O que diminui o impacto gerado por ele. Tem também o carvão mineral, e esse causa polêmica entre os pesquisadores. Ele é bem diferente do vegetal. É fóssil, composto principalmente de carbono, hidrogênio e oxigênio, formado de restos de vegetais. O problema está na queima. São liberados vários gases poluentes. O carvão mineral, ele é extremamente poluente, desde a sua mineração, né? O processo de subtenção, então ele polui águas, ar e solo. E, no processo da sua queima também, ele gera não só CO2, mas também outros tipos de óxidos que são poluentes, como óxidos de nitrogênio, enxofre, tá? Além de gerar, por exemplo, mercúrio, outros metais tóxicos, como cádimo, vanádio. Para a gente mostrar o terceiro tipo de carvão, fomos até o laboratório de química da Universidade de Brasília, onde é feita a simulação do carvão ativado. Ele é usado para remover impurezas dissolvidas em produtos que precisam ser tratados. Vamos usar como exemplo esse líquido azul, que nada mais é que uma mistura de corantes. Para essa água ser limpa, o carvão trincena. A primeira etapa é colocá-lo no recipiente. Depois que ele absorve a sujeira pelos poros, o líquido logo muda de cor. E o carvão se separa da água. Agora é preciso filtrar. Veja o antes e o depois. Ele é utilizado em indústrias alimentícias, tá? Na retirada de coloração, por exemplo, alguns sucos de fenóis, né? É utilizado em processos de... em hospitais para intoxicação. Então, ocorre uma intoxicação independente do remédio ou qualquer outro composto. Ele pode ser ingerido e ele vai absorver isso. Então, ele tem grandes quantidades de poros que absorvem qualquer tipo de molécula. O carvão é uma das principais fontes de energia usadas no mundo. No Brasil, as principais reservas estão no sul do país. São cerca de 1,4 bilhão de tonelada em Santa Catarina. E de 5,4 bilhões no Rio Grande do Sul, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente. Você já viu que o grande impacto do uso do carvão está na emissão de gases. Não existe uma legislação brasileira que limite ou controle a emissão de gases de efeito estufa. E para falar sobre o carvão, quem participa do meio ambiente por inteiro é o engenheiro agrônomo Marcelo Quintieri. E aqui comigo também o advogado e professor de Direito dos Recursos Naturais da UNB, Adriano Trindade. Senhores, muito bem-vindos ao nosso programa. Prazer em recebê-los aqui. Obrigado. Professor Marcelo, nós sabemos que os impactos ambientais causados pela exploração do carvão mineral e pela produção do carvão vegetal são impactos diferentes. Bem consideráveis, mas são realmente diferentes. Mas dá pra gente mensurar qual seria menos pior? Olha, essa sua pergunta é interessante. Você mensurar qual seria maior ou menor é realmente mais complicado. Se a gente for pensar no carvão mineral, que é fruto de um processo de mineração, nós temos vários impactos. Por exemplo, a produção de poeira, finos de carvão, por exemplo, que causam uma doença muito séria no aparelho respiratório das pessoas, chamando a pneumoconiose. Essa doença paralisa o sistema respiratório, ela causa o empedramento dos brônquios. Então, você tem homens mineiros com 30 anos, 30 e poucos anos de idade, que se aposentam por insuficiência respiratória. Esse é um problema muito sério. A cidade de Criciúma, por exemplo, que é um dos principais municípios produtores de carvão, ela tem uma taxa sete vezes maior de doenças respiratórias do que os municípios do entorno. Então, só a questão da poeira de carvão, o fino de carvão, já se traduz num problema muito sério. Você tem outros problemas, como a acidez das águas. Quando a gente fala de extração de algum minério, você não encontra ele totalmente à mostra na natureza. Ele sempre está vinculado, associado a outros tipos de minérios. Então, o que acontece? A gente tem que investir em pesquisa para identificar onde existe esse minério de valor econômico e, a partir daí, a partir do resultado da pesquisa, você começa a fase de exploração. Nessa fase de exploração, você tem que retirar o material inerte, o material que não tem valor econômico. E esse material é descartado, simplesmente? Esse material, no caso do carvão, esse material é descartado. E, aqui no Brasil, nós temos o carvão associado, muitas vezes, à pirita. Então, o que acontece? Esse material é descartado, fica do lado da mineração. São grandes volumes, muito mais do que é retirado de carvão, por exemplo. E o carvão é encaminhado para beneficiamento, para venda posterior. E os resíduos inertes, eles são depositados a céu aberto. Quando vem a chuva, essa chuva percola, ela passa por essa montanha de resíduos e vai para o subsolo. Então, contamina a água, contamina o solo, contamina tanto a água subterrânea quanto a água superficial. Então, o maior problema ambiental de Santa Catarina com relação à indústria do carvão é exatamente a drenagem ácida. Essa drenagem ácida afeta rios, causa a mortandade dos peixes. Então, você tem uma série de problemas decorrentes desses resíduos, desses inertes que são colocados de lado. Professor Adriano, o que o Código de Mineração dispõe sobre a atividade de extração do carvão mineral? Existe algum limite para essa exploração, vamos dizer assim? E como o Marcelo comentou, há normas que vão justamente disciplinar essa atividade de extração mineral. A exploração de recursos minerais, ela está prevista inicialmente na Constituição, que estabelece que os recursos minerais, e aí inclui o carvão mineral, pertence à União. E a União, ela vai atribuir a alguém, no caso a alguma empresa, o direito de inicialmente pesquisar. O regime de concessão? Posteriormente, vai otorgar uma concessão de lavra para extração, no caso do carvão. Talvez seja uma das autorizações mais importantes, mas não é a única. O Código de Mineração, ele vai tratar especificamente dessa área regulatória da mineração. Então, ele vai disciplinar o que é uma autorização para fazer pesquisa, quais são os relatórios que têm que ser apresentados. Depois, na fase de lavra, também vai estabelecer uma série de parâmetros no que diz respeito ao plano de lavra, que é o chamado plano de aproveitamento econômico. Mas é necessário também uma interação muito grande com o órgão ambiental. E, via de regra, o órgão ambiental vai ser o órgão estadual. Em algumas situações, pode ser o órgão federal, mas, via de regra, é o órgão estadual que vai licenciar. Então, no que diz respeito à exploração de carvão, especificamente, ela não é tratada de nenhuma forma, de nenhuma maneira diferenciada em relação a outras substâncias minerais. O Código de Mineração, ele vai se aplicar às substâncias minerais em geral, o carvão aí incluído. Os parâmetros mais específicos de produção, eles vão atender às exigências ambientais. Então, o Código de Mineração, ele não vai trazer uma limitação com relação à produção, mas essa limitação, ela pode surgir no momento do licenciamento ambiental do empreendimento. Entendi. Perfeito. Isso vai depender de uma análise, que é feita caso a caso, pelo órgão ambiental competente. E esse mesmo órgão ambiental competente que pode dar, conceder o licenciamento, é quem fiscaliza a atividade também? É quem fiscaliza a atividade também. No que diz respeito à exploração, à parte regulatória da mineração, cabe ao Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, fiscalizar. Mas o órgão ambiental, ele vai ter essa competência não só de licenciar, mas também de fiscalizar os aspectos ambientais da atividade, sem prejuízo também da fiscalização de outros órgãos que integrem o Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA. Perfeito. O Brasil tem desde 1960 a Lei nº 3.860, que trata de um plano de atividades relacionadas ao carvão mineral. Em linhas gerais, professor, o que diz essa norma? Essa lei, ela estabeleceu uma série de normas para atuar no setor de produção de carvão. O que eu quero dizer com isso? Anteriormente, eu senti... Anteriormente, você tinha o carvão separado em vários setores ou várias atividades. Você tinha, por exemplo, a extração do carvão, o transporte do carvão, as usinas onde o carvão seria transformado em energia elétrica, depois as linhas de transmissão. Você tinha também a questão dos portos, onde o carvão eventualmente sairia de um estado para outro, por aí vai. Então, essa lei que você mencionou, ela buscou normatizar a produção do carvão. Desde a fonte, que seria a mina, através da mineração propriamente dita, e contemplando todos os outros segmentos. Então, o transporte, o beneficiamento, a transformação desse carvão em energia, os portos, as linhas ferroviárias. Então, foi uma unidade de um plano para normatizar toda a estrutura da produção de carvão. É, atividade de mineração para carvão mineral. Então, essa lei regulamentaria o Código de Mineração, é por aí? Em relação a essa atividade específica? Eu entendo que essa lei, ela teve o propósito muito mais de tratar da cadeia. O Código de Mineração não fala nada com relação ao emprego das substâncias minerais. Então, no caso do carvão especificamente, o governo da Europa entendeu que fazia sentido ter uma norma específica para toda a cadeia. Tá certo. Eu peço um minutinho a vocês, um minuto a você de casa também, que no próximo bloco o assunto é briquete. Já ouviu falar nisso? Então, não perca. Daqui a pouco. Até já. O meio ambiente por inteiro está de volta. Você já ouviu falar de briquete? O que ele tem a ver com carvão? Tudo. Nossa equipe foi atrás dessa inovação que traz um resultado ecologicamente correto. Dá uma olhada. Nesta pizzaria em Brasília, quando o cliente abre o cardápio, dá de cara com essa informação. Fogo verde. Isso significa que, neste estabelecimento, as pizzas vão para um forno, digamos, diferente. Ele não é a lenha. São briquetes. Ingredientes separados e agilidade nas mãos para montar essas delícias. Mais rápido ainda é o tempo que a massa fica no forno. Adivinha quanto? Menos de um minuto. E isso graças aos briquetes. Paulo decidiu substituir a lenha tradicional pela ecológica há cinco anos. Até agora está indo muito bem, tem muita coisa, já tem outras comunidades fazendo e a gente está com três ou quatro fornecedores com maior tranquilidade. Porque a lenha realmente, em época, é muito difícil. A chuva, fiscalização de vender lenha clandestina, a gente não quer participar desse processo de desmatamento. O empresário explica que os briquetes são pelo menos três vezes mais baratos que a lenha. E tem ainda outras vantagens. Três vezes mais caro. Infelizmente, a lenha é muito caro. O briquete é muito mais em cota para a gente. O briquete é uma lenha ecológica que substitui os carvões mineral e vegetal. Ele é feito de resíduos orgânicos. Serragem, bagaço de cana, casca de arroz, de café, de amendoim, de coco e girassol. Esses são alguns, os principais. Na verdade, existe uma infinidade. Bagaço de cana poderia ser utilizado para a produção de briquetes. Isso também naquelas regiões onde tem as usinas de açúcar e álcool. Você poderia usar como alternativa também para estar agregando valor. Agora, em termos de unidades beneficiadoras de arroz, que tem uma grande produção de casca de arroz como resíduo, você poderia também estar agregando valor, produzindo briquetes a partir de casca de arroz. Casca de café também tem um alto poder calorífico, poderia ser também utilizado para a produção de briquetes. E tudo é fabricado numa briquetadeira. A máquina mistura os resíduos que antes não tinham proveito algum e em seguida são compactados. Isso é feito em alta temperatura. Os briquetes são recomendados para vários setores. Bonificadoras, pizzarias, hotéis, churrascarias e outros que ainda usam a lenha tradicional. As vantagens em relação à lenha? Várias. É um biocombustível sustentável. Você pode utilizar resíduos agrícolas, agonistrais e florestais para a produção de briquetes. Você tem um ganho logístico, porque você compacta a biomassa para transportar isso. Isso é um ganho logístico muito grande. Em vez de, por exemplo, você transportar a casca de arroz, que tem uma densidade muito baixa, transportar briquetes a partir de casca de arroz, você ganha em termos logísticos, em termos de fretes. Bom, a gente viu aí uma alternativa ao carvão, né? O que vocês acham dos briquetes como uma lenha ecológica, uma alternativa, talvez, futuramente mais usada ainda? O que é a opinião de vocês a respeito disso? Olha, o uso de briquetes tem alguns pontos positivos, né? Por exemplo, o briquetes tem um poder calorífico de 7, 8 vezes maior do que madeira ou carvão. É uma fonte de energia mais potente? É, ela tem mais capacidade de gerar energia, né? O outro aspecto positivo é o transporte. Você consegue transportar volumes maiores, pesos maiores, né? Com um custo mais reduzido, custo de transporte. Agora, nem tudo é positivo, né? Você tem aspectos negativos também. O custo. O custo desse equipamento é maior, porque ele trabalha com um sistema de pressão e calor. Então, a partir do momento que você tem pressão e calor, você consegue aglutinar esses resíduos todos e fabricar o seu briquete, né? Agora, envolve um custo razoável, né? O senhor acredita, professor, que possa ser uma alternativa aí para o futuro? Eu acho que no frigir dos ovos, né? Realmente vai depender da disponibilidade de outros meios, outras fontes de energia que sejam mais ou menos baratas e mais ou menos eficientes. Certamente, eu acho que o briquete vai ter o seu lugar, mas a gente não deve desconsiderar, por exemplo, que a produção de carvão mineral mundial e a quantidade de reservas existentes é gigantesca. Ainda é grande. É muito grande. Existem estimativas de que há reservas de carvão para os próximos 150, 200 anos, caso essa fonte se mantenha. A tendência é que, junto com essa necessidade de energia, haja uma maior preocupação com o impacto que isso traz para o meio ambiente. Então, isso trata, em última instância, de internalizar os custos ambientais. E quando se fala em internalizar os custos ambientais, inicialmente quem vai internalizar esse custo é o produtor, mas não há a menor dúvida de que ele vai repassar esse custo para os consumidores daquela fonte de energia. Sem dúvida, mas eu acho que é uma discussão muito prudente. A gente começou a discutir a questão do petróleo porque daqui a pouco ele acaba. Não sei em quantos anos, se a gente ainda estaria aqui para ver, mas ele vai acabar. A gente entra numa discussão de fonte de energia renovável e não renovável. E, ao mesmo tempo, o senhor me diz aí, ainda tem muita reserva de carvão. Significa que a gente vai realmente usá-la até ela acabar, mesmo sem, mesmo considerando os grandes impactos ambientais e para a saúde que eles causam. Como medir, como fazer uma, não sei um balanço, mas um equilíbrio. Como dar um equilíbrio a essa situação? Essa pergunta é bastante interessante porque, se a gente retorna, talvez três ou quatro décadas, a gente encontra alguns estudos relacionados a petróleo que diziam que o petróleo ia acabar no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Acontece que, com a descoberta de novas reservas e com o desenvolvimento da tecnologia, aquilo que não era, em termos técnicos, uma reserva, que não era passível de aproveitamento econômico, se tornou. É possível que isso aconteça também com outras fontes renováveis ou não renováveis. O próprio carvão, muito provavelmente, ele não será usado até a exaustão porque surgirão outras fontes com um impacto ambiental menor. Esse custo, que hoje em dia é um custo mais elevado, talvez ele se torne um custo menor com o desenvolvimento da tecnologia. Enfim, há várias circunstâncias que vão influenciar isso no futuro. Então, o que eu imagino é que, nas próximas décadas, haverá uma preocupação muito maior com relação aos impactos ambientais. É isso que a gente vem percebendo nos últimos anos e essa tendência, ela tende a aumentar. E, ao mesmo tempo, há essa consequência financeira que também tem sido, também, ela se mostra muito presente. Senhores, e de acordo com a legislação vigente, existe também o plano de recuperação de áreas degradadas. Como é que isso deve ser feito? A lei, o PRAD, foi estabelecido por lei. É obrigatório para todas as empresas mineradoras. Por quê? Porque elas causam degradação. Então, elas são obrigadas a elaborar esse plano de forma a contemplar uma recuperação da área que elas afetaram. A área que foi degradada. O grande problema é que a fiscalização não é feita da forma como deveria. Então, as empresas, muitas empresas alegam que não têm recursos para fazer o PRAD, para implementar o plano de recuperação. E isso é um absurdo, porque elas extraíram toda a minério, usufruíram dos benefícios financeiros. E, ao final da atividade, para não gastar dinheiro, muitas vezes elas alegam que não, agora não têm dinheiro. Mas tem dois pontos aí. Como é que se recupera, se recompõe uma fonte de energia renovável? Isso eu acho que é uma curiosidade. E, segunda coisa, existe penalidade para essas empresas que não cumprirem a lei no que tange esse aspecto? Essa questão da recuperação de áreas degradadas pela exploração de recursos minerais, ela é tão significativa que o constituinte trouxe uma preocupação especial quanto a isso e previu essa necessidade no artigo 225 da Constituição. Então, isso dá uma noção da dimensão. Agora, é óbvio que se eu tenho um recurso que é não renovável e aquele recurso é explorado e deixa de estar lá, eu não vou conseguir fazer com que o meio ambiente se torne idêntico ao que existia antes. Então, o que se busca aí é uma solução ambientalmente aceitável. Como o quê, por exemplo? Você pode transformar aquela área, porque quando você tem uma atividade mineradora, você transforma uma área em uma paisagem lunar, são crateras gigantescas, de muito mais profundidade, uma extensão enorme, e aquilo ali traz uma série de problemas. Drenagem ácida, você perde a biodiversidade e uma série de outras questões. Agora, para recuperar, é evidente que você não vai recuperar a jazida que existia lá embaixo, mas você pode recuperar no sentido de conferir uma outra possibilidade econômica para aquela área que foi degradada. Aos rejeitos, não é? Sim, aqueles rejeitos podem ser reincorporados às minas, é um processo que é desenvolvido comumente. Agora, você tem que transformar aquela área que é totalmente inútil, inaproveitada, em uma área onde seja possível o desenvolvimento de outra atividade. Por exemplo, em uma área de recriação, você pode ter, por exemplo, campos de pastagem, por exemplo, como você encontra lá no sul. Ali ao lado de Belo Horizonte, havia uma exploração de minérios de ferro muito intensiva, a Mineração Brasil Reunidas, MBR. A coisa de 20 quilômetros da cidade, o que que aconteceu? Depois que a jazida foi exaurida, eles fizeram uma recuperação e criaram parques para recriação, parques destinados ao uso da população ali de Belo Horizonte. Então, você, ao invés de ter uma cratera, você tem um parque, não é uma área exatamente igual àquela que existia inicialmente, mas você tem uma outra possibilidade econômica, uma possibilidade de uso para lazer, entendeu? Senhores, muito obrigada pela presença mais uma vez, por toda a explicação. Foi de grande valia a participação dos dois aqui conosco. Volta em sempre, a casa está sempre aberta. Eu agradeço a oportunidade e estou à disposição de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, professor. Muitíssimo obrigada a você de casa também pela companhia. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. É só acessar o tvjustiça.jus.br. Sugira também um tema para a gente debater aqui. Mande um e-mail para meioambienteporinteiro.stf.jus.br. Semana que vem a gente se vê de novo. Até lá, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto